trazendo mais um vídeo vão pra vocês e dessa vez galera estamos aí no brinque rio cadê seu tom barulho de tiro o filme você tá eu vou me jogar eu vou me jogar eu vou porque eu tô tirando eu tô tirando aquela luz lá no céu não quer pagar se paga lá a lâmpada lá dá não é deu certo eu consegui de novo segura aí segura aí segura aí segura aí segura aí segura aí e aí vamos bora vamo tiozão você é louco hoje vai ter arremesso de carro aí parceiro é o negócio já sai no grau ó aí ó vai lá vai lá tiozão mostra pra nós ver como é que é certeza mano o cara tá empinando a torre tiozão vambora eu tô aqui com o caminhão que carrega aqui os conter do Marcelo aqui tá escrito Marcelo certeza tiozão mano lá do Bob Esponja lá o Lula Molusco tiozão certeza é o Billy gafanhoto o Billy gafanhoto ó tá saindo fumaça aqui em cima mano ó tem que despencar o negócio lá porque o seu acelerado mano tem um charuto atrás do meu caminhão aqui ó certeza é o charuto mano ah o negócio vai ficar um negócio tô vendo que você vai perder porque ah mano aí filho ó tirei um pouco aí você ramelou tio aí você ramelou na missão olha aí filho eu tô acelerando o negócio aqui tô vendo que eu vou ganhar porque você nem vai conseguir chegar lá no ponto do arremesso eita ó lá vou ganhar filho vou ganhar a filha da mãe ainda vem na borda ali vem na borda aqui ó eu tô indo lá para a borda lá que não dá para a borda que eu acho que vai dar certo ó vai 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 se acelerar o carro vai empinar acelera essa betoneira não um cavalo meu Deus vai dar ruim isso daqui ó meu Deus do céu gente já se espedaçou mano que que é esses carros que você arruma que não quebra velho quebrou filho quebrou um pedacinho a frente ó um pedacinho você falou olha isso mano tá soltando as peças ainda soltou a roda mas acho que tá mais inteira não preciso nem perguntar né qual carro que destruiu mais né o meu abriu a caçapa aqui na frente abriu a caçapa ó só situação do meu mano o meu já quebrou a caçapa caiu na primeira partida filho quebrou aqui o caminhão do Marcelo filho pelo amor de Deus vamos pegar outro tarimba lá filho esse tarimba aqui muito ruim certeza tio então galera ó o primeiro arremesso aí o 1 a 0 para mim que o meu carro aí foi o que menos quebrou como vocês viram né é certeza pelo amor tiozão lá esse pulzão aqui meu Deus vou deixar se poder e que isso velho tá com o bug tiozão para aqueles bug de andar na nossa a você tá roubando velho que que é isso machina isso aqui é um mano enquanto eu tento ser uma pessoa normal o cara é anormal tiozão que é isso mano é para transportar veículo aquele aquele carro lá o modelo modelo 1 aqui ó o grilson tiozão cê é louco mano grilson é o grilson modelo não tá escrito aqui mano é o nome do carro tiozão olha o tamanho disso aqui certeza aquele negócio do asfalto lá o alcatrão tiozão cê é louco alcatrão o carro é feito de alcatrão rapaziada é um dos compostos para fazer asfalto do olímpico certeza do bicho o meu carro só tem uma marcha velho sério a mano não acredito abre a caçapa aí para eu entrar rapidão eu nem sei como é que abre a caçapa sei lá dá um churro aí ó dá para entrar na vão ver se dá para entrar na caçapa é muito é muito inclinado ficar rebaixado não entra não eita calma aí mas eita é perdão aí mano parece um bisouro negócio mas é um bisouro não certeza de um bisouro de 50 anos de idade mano bicho cresceu esse visor aí tem que ter algum problema mano na moral um bagulho muito quadradão olha uma antena ali e aí o que eu vou falar de mim vai planar quer ver a mano não meu a situação do meu nossa mano e o meu seu quebrou filho mas o meu é maior tá mais inteiro mano você vai ver então o segredo é pegar veículo pegar um negócio maior que o mapa tiozão ver dá uma olhada aí ah o meu restaurou velho mas o meu tava bem resistente machina olha o tamanho do ar eu acho que eu ganhei velho eu ganhei porque você morreu tio eu não tinha pedido mas você mas não é o carro e não o jeito que aguenta mas você tem que parar para pensar no seguinte que quando pega fogo acabou com o carro tiozão entendeu mas tá inteiro ainda filho não não é inteiro de de tipo sobrar peça né quando queima perde as peças não é louco o cara tá chorando eu ganhei eu ganhei essa eu ganhei essa o cara tá chorando roubar nunca tiozão eu não sou ladrãozão então tá bom e tem um filho tem um aqui que beleza meu parça beleza fica tranquilo aí pai tá tranquilo aí que eu vou achar o que que isso o negócio que é da mãe não entra na garagem mano peraí dá um 10 é rapidão só vou pegar pegar um bagulho aqui mano você vai até se assustar tchau fi esse aqui você já conhece bora dói calma cá calma aí cara bora dói vai ver o que que eu vou pegar aqui tiozão calma aí maluco e aí e segura mano segura do que que tá fazendo vou até sair da frente aqui segura sai da reta parceiro e pegou cadê cadê vai pegar aquele carro grande quer ver não não vou cantar carro grande não parceiro pode ficar tranquilo aí maluco Tranquilo aí Bora Bora dar o peão aí, parceiro Isso aí, anda, filho Hã? Ah, o cara tá dando umas cordadas Não, não, pode trocar essa caçapa aí Mano, dois arremessos que você pegou Não, filho, mas faz tempo Não, pode trocar, troca, filho Não, filho, já é, vambora Esse negócio aí, mano Ah, você tá com jacaré É quase o dobro do tamanho do meu Não, você fica repetindo Você fica repetindo os carros, mano Você tá chorando por causa desse aqui Galera, tem 50 mil veículos pra baixar O cara pega a mesma coisa, mano Ali, jogando jacaré Ah, não, tiozão Sai pra mim, jacaré, tiozão É, mas o teu jacaré é resistente Ele tá batendo nele, não acontece nada Pra que você quer bater no jacaré? Não, você vai engastar no sermeio Aqui, ó Olha lá, olha lá Ah, mano, por que você freou? E essa língua aí pra fora? Vai, parceiro Rampa aí, maluco Você não é um bonzão? Você não é um bonzão? É, fiz Eita Nossa, menos Mano, menos 50 FPS Nossa, agora travou Ficou em 4 O negócio foi pra 4 negativo, tiozão Vai, parceiro Rampa o bagulhinho aí, ó Vai, bora Bora direito, vai Restaura essa caçapa O negócio aí se eu não vai Mano, vamos ver se o jacaré é plana Vai O negócio parece uma salsicha Não Parece uma salsicha voadora, tiozão Olha lá Olha como é que é ladrão, ó O cara pega uma chapa de raça voadora Olha aí, mano 50 arremesso O cara pega a mesma coisa, mano O negócio tá falando certinho Ah, não acredito Olha lá Ah, isso daí é um avião, machine É nada, pô Ah, galera Eu vou desinstalar o jogo, mano Na moto Olha, o jacaré não sobreviveu, mano Beleza, beleza Vamos ver qual que tá o mais resistente aqui É, você jogou em cima do meu também, né? Ah, eu acho que eu ganhei O meu tá certinho aqui, ó É Beleza, galera 2x3x0 pra mim Aham Tá bom 3x0 pra mim, tiozão Eu sou louco, mano Vou pegar um tarimbão aqui Que você já era, fi Vamos ver, malu Vamos ver, tiozão Vamos Deixa eu guardar aqui, galera O jacarinho do kit Nossa, não dá É jacanércio, tá ligado? É jurema, fi É jurema Nooooooo Ô, mano Por que que eu sempre Mano, eu nunca ganho, véi Eu não entendo O que que acontece, mano? Eu abri o carro aqui Não apareceu nada Não, eu tô vendo até um bicho aqui no workshop Pra pegar Porque não é possível Nooooooo Na moral Mas o que que é isso, fi? Eita, brilha O que que é isso? Você já spawnou o seu? Eu já Beleza, parceiro Vambora Ah, é um trator Eu tô ligado a esse aí Vambora, parceiro Tô ligado a esse trator aí Ah, o cara Ah, mas galera O machinho Mas roupa por que, fi? O cara é mó ladrão Tá escrito no seu carro aí Que você é ladrão, ó Ó, ladrão Olha a diferença do teu Olha lá O cara é mó tiff, mano Sai daqui, ó, tiff Pelo amor de Deus Olha lá Olha lá Olha quantas rodas, galera A partir do momento Que o carro tem mais de oito rodas Mano é ladrão, véi Ah, é Olha o teu Tem quantas rodas aí? O meu tem oito O meu tem Ih, eu sou ladrão Não O teu tem oito O meu tem oito O meu tem doze Então a partir do momento Que passa é de oito, fi Tá planando Eu não acredito O quê? Tava planando, né Ah, começou a dar uns Tremelique doido aqui Ah, ruim Perdedor É, o teu Tá despedaçando ainda O meu tá na Parceiro O seu carro é uma chapa, mano Só tem banco e roda, mano Como que você quer comparar Com o meu Que é um veículo bem feito, tio Ah, era, fi Não, a gente tem que melhorar as regras desse jogo aqui Que não dá, não dá, galera Tem muito ladrão, fi Tem muito ladrão, ó O meu, galera Tem É um veículo mal feito Do cara é o quê, véi? É uma chapa de aço Com cinco bancos, tiozão Ah, o caralho O meu nem quebrou Cara, é uma falsão, tiozão Eu já Já peguei outro, fi Vai mais um Vai com esse horse mesmo, fi Eu vou catar um aqui, mano Se eu perder agora, véi Você vê? Eu não vou perder Esse aqui Não vou, não vou perder não, tiozão Cadê, galera? Cadê? Eu não vou perder Eu tô avisando, tiozão O que você acha, mano? Você acha? Esse aqui eu não fiz isso ainda, mas Tomara que aguenta o tranco De oito rodas é carro Ih, eu sou ladrão É, ladrão Dolinho rouba, fi Eu sou ladrão, tiozão Onde é que tá esse negócio? Pera aí, Dolinho Na hora que você vê meu carro Mano, na hora você vai querer falar Culpa, mano Eu não vou querer continuar, tá ligado? Porque ele não sabe com o que ele tá mexendo, rapaziada Olha isso, mano, ó Só vou dar uma palhinha pra vocês, ó Ó Ó Você tá de... Você quer apelar? Tá bom Bora, bora, meu parceiro Pera aí Bora, chorão Ih, pode vir com essa privadinha aí, fi É, fi Mano, vai vazar a água dessa privada aí Você vai ver Ih, não chega lá Eu acho que se não consegue chegar lá É porque não ganha, hein Eu vou ir pra lá, já, fi Ih, não consegue, né, mozé? Com esse teu negócio aí, você vai despedaçar todo Não vou Ó lá, Tiozão Você nem consegue chegar no negócio Ih, fi, ó Ah, vai Acelera isso aí Acelera, acelera Acelera Aí, ó Já tá caindo até tuas rodas Não tá não, Tiozão Só desencaixei aqui pra ficar mais fácil de ir Ó lá Vai lá, parceiro Vai lá Ah, você bateu atrás Você é muito ladrão, mano Bati atrás Eu nem tava atrás, mano Acabou com essas acusações pra cima de mim Ó lá, Dão, ó Já saiu a tampa da privada É, mas olha o tamanho da privada, fi Mano, ganhei o bagulho já Não ganhou nada, fi Ah, ó lá Olha aqui, mano Quem que explodiu ali? Como é que diz? Mano, isso daqui é batalha de carro, Tiozão Não, mas... Ó lá, partiu a privada no meio Não, mas tu explodiu O meu ainda tá vivo Eu tô vivo, fi Ó, tá vivo O teu pegou fogo Ah, não, mano A batalha de carro é o carro que fica mais destruído, mano Não, o teu virou o quê? Galera, não tem show, mano Não, você perdeu esse Eu sou o maior vencedor da batalha de carros aqui É nada, fi Não vai mais um Então vamos fazer o seguinte A última, então, hein É, você perdeu isso aí, fi Bora Não perdi, Tiozão Mano, eu sou o maior vencedor de todos os tempos É nada, você morre sozinho Mano, ganhei quatro Olimpíadas de Pequim, Tiozão Você não tá ligado Não ganhou nada Mas, mano A parada é o seguinte, Tiozão O último aqui, ó É o veículo especial, mano, ó É isso Nossa, mano Vambora Eu não vou aguentar, parceiro Um vai com peixe e outro vai de carroça Ah, caramba Os caras estão doidos Vambora, Tiozão A baleia aqui tá... De quê? Certeiro, Tiozão Tá soltando a aguinha aqui na cabeça, mano Que que é isso, Tiozão? É uma baleia azul, Tiozão Eita, negociou Tá extinção, rapaziada Eu acho que tem apenas 10 mil baleias espalhadas pelo mundo aí, mano Eu fui lá pra ponta já Porque você quebrou tudo o meu carro Não, olha lá, olha lá Não aguenta, p***eiro Ih, você quebrou tudo a carroça, fi Vem pra cá Pera aí que minha baleia anda no gra... Mano, você não tá ligado A minha baleia, mano Ela tem muito banco de passageiro aqui, Tiozão Certeza, mano Ela encoliu o poético É pra levar a família do Free Willy, fi A família do Free Willy Bora, acelera aí, acelera aí, fi Vai que ela tá madando Tá desgovernada Eita Eu tenho que devagar aqui, fi Senão quebra tudo Quebra a boca dela, fi Boa, vai lá Solta aí, machinho Fala pros bichos aí, Tiozão Olha lá, galera Olha lá É as renas de Natal, mano Que nem esse jegue Olha o Free Willy, Tiozão Olha o Free Willy Vai, fica da mãe Nada Nossa, mano Nossa Você tá usando um hack, machinho De... 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 Antes de... Não, nada, fi Mano, a baleia tá inteira, fi Ó, a caçapa dela Ó, a caçapa dela Ah, não valeu, fi Isso aí é indestrutível Não é indestrutível não, Tiozão Olha isso, mano Nossa, ganhei, rapaziada Eu sabia, Tiozão Eu sempre confio numa baleia Numa batalha de... Ih, mano Toma, toma, bombom Ganhei, fi Ganhei, mano Ganhei nada, fi Eu tô com um pai de cabelo Olha o tamanho do meu inteiro ali Não, 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 não Nada, não, Tiozão Mano Falei pra você, Tiozão Quando eu tô com a toquinha do poder aqui Eu tô muito louco, mano É nada, fi Olha aí O meu tá andando ainda, fi Galera 10x10 10x0 pra mim, na verdade É nada, fi É isso Você tá chorando É isso, fi Deixa o like no vídeo aí, hein, galera Tamo junto, parceiro Falou, machinão Valeu, fi Música Música